DJ EFTIR Aê! Fatura ressurta! Joga você da mucica, joga celeca com todo o vapor Vai, volta a celeca na pica, joga celeca com todo o vapor Vai, volta a celeca na pica, joga celeca com todo o vapor Vai, moleque em casa em quatro, que chegou a sua hora Essa é a tropa do baile, essa é a tropa da caixa Esse é o baile da Colômbia, essa é a tropa da pica Ela vai jogando na onda do lança, borde a cara que ela vai dançar Joga você da mucica, joga celeca com todo o vapor Vai, volta a celeca na pica, joga celeca com todo o vapor Vai, volta a celeca na pica, joga celeca com todo o vapor Atura ou surta? Vai, volta a celeca na pica, joga celeca com todo o vapor Vai, volta a celeca na pica, joga celeca com todo o vapor Vai, volta a celeca na pica, joga celeca com todo o vapor Vai, volta a celeca na pica, joga celeca com todo o vapor Vai, volta a celeca na pica, joga celeca com todo o vapor Vai, volta a celeca na pica, joga celeca com todo o vapor Vai, volta a celeca na pica, joga celeca com todo o vapor Vai, volta a celeca na pica, joga celeca com todo o vapor Vai, volta a celeca na pica, joga celeca com todo o vapor Vai, volta a celeca na pica, joga celeca com todo o vapor Vai, volta a celeca na pica, joga celeca com todo o vapor Vai, volta a celeca na pica, joga celeca com todo o vapor Vai, volta a celeca na pica, joga celeca com todo o vapor